Pedidos de prorrogação de vista não serão mais incluídos na pauta das sessões de julgamento. A medida que vai valer para todos os órgãos julgadores do STJ busca evitar transtornos para advogados e partes, pois a inclusão em pauta apenas para pedido de prorrogação da vista pode passar a impressão de que haverá a retomada do julgamento no dia da sessão, com a apresentação do voto vista. De acordo com o regimento interno do tribunal, o ministro que pede vista dos autos durante o julgamento tem de devolver o processo em até 60 dias, prazo prorrogável por 30 dias, mediante requerimento ao respectivo colegiado.